Oi meus amores, tudo bem? Hoje eu vim fazer a resenha de uma nova máscara de cílios da Avon, a super, super a prova d'água Antes, eu já quero pedir pra vocês clicarem no gostei, por favor, pra ajudar na divulgação do vídeo Se você é novo aqui no canal, se inscreva e ativa o sininho pra receber todas as notificações Também me segue lá no Instagram, que é Luana Silva Oficial Então é isso, gente, se vocês estiverem escutando o barulho de panela de pressão É porque minha mãe tá fazendo canjica, estamos na sexta-feira santa Minha mãe tá fazendo canjica e o barulhinho de panela de pressão está aqui no fundo Não sei se tá captando na câmera, provavelmente sim, mas relevem Então vamos lá, gente Essa máscara aqui, a máscara super, é o lançamento da Avon, é nova Não tem muito tempo que foi lançada e ela tá sendo muito falada no Big Brother Então como eu estava precisando comprar uma máscara de cílios nova Eu resolvi testar ela, né? E hoje eu vim fazer a resenha aqui pra vocês É uma máscara preta, bem pretinha, que promete ser a prova d'água mesmo, tá? Vou ler a especificação dela no site da Avon Pra vocês entenderem melhor A máscara super, a prova d'água Da Avon Composta de complexo Karen Triple Oil Que tem óleos de mamei, amêndoa e rícino Vai manter os cílios elevados e curvados durante todo o dia Deixando-os mais pretos e destacados Máscara com incrível duração de até 12 horas Resiste ao calor e a umidade Então vamos lá Então essa daqui é a embalagem da máscara Espero que chegue a focando O aplicador dela, ele é meio grandinho Porém ele é mais grosso no final E vai Vai afinando Então esse aplicador é aquele tipo que vai dando mais volume aqui Pro final dos cílios Pra ficar aquele aspecto assim mais Mais gatinho, né? Então vamos lá Vamos aplicar Vou chegar perto aqui pra vocês verem melhor Vou aplicar primeiro aqui Vou passar uma camada Eu gosto de pentear bem pra não empelotar Então pra primeira camada, gente, eu gostei bastante Olha só a diferença E os cílios ficam bem pretinhos mesmo Gostei Normalmente eu sempre passo uma camada Ou no máximo duas, tá? Nunca eu passo três Tem gente que gosta, né? De bastante assim Três camadas Quatro, cinco Mas eu sempre passo no máximo duas camadas Então eu vou passar mais uma camada Pra ver se Se vai dar mais alguma diferença Ou se talvez corre o risco de empelotar Ou ficar com aquelas patinhas de aranha Então vamos ver Mais uma camada Olha, gente, o resultado Eu não sei se mudou muita coisa assim da primeira pra segunda camada Mas assim, pra mim já tá muito, muito ok Gostei bastante E também deu um voluminho legal Não ficou empelotando Nem criando patinha de aranha Pelo menos até seco na camada, né? Agora eu vou passar do outro lado, tá? Vou esperar secar um pouquinho E volto pra fazer o teste da água Pra saber se essa máscara é a prova d'água ou não Então, aplicado dos dois olhos Agora eu vou fazer o teste da água Vamos ver se vai segurar Vamos ver se vai segurar Vou passar um pouquinho de água aqui, ó Vai ser difícil Difícil passar essa água aqui Vou piscar, né? Porque normalmente Quando a gente tá com máscara De cílios Que a gente começa a piscar Tá chorando Começa a piscar Aqui Começa a descer Ó Eu tô piscando E não tá saindo não Vou passar mais um pouco Ai, tô me molhando toda aqui Gente, não tá saindo Ó, já pisquei bastante Vou passar a mão pra ver se vai sair Assim não sai nada Se eu chorar e ficar só piscando Não vai sair nada Vou até chegar mais perto Não tá escorrendo nada Nossa, é a prova d'água mesmo Vou passar agora a mão Pra ver se vai sair Ó Tô passando a mão Ó Nadinha Nada, nada, nada Gente Amei Nossa, tá super aprovada Gente Muito aprovada Ainda tem que esperar secar essa base, né? Olha só Gente, então é isso A máscara super aprovada A água da Avon Tá super aprovada E aqui ainda tá secando Tá um pouquinho marcado Mas Aqui não saiu nada Eu tô chocada mesmo Então é isso Super aprovada O valor dela foi Deixa eu lembrar Eu comprei por 25 É, 25 reais Tá? E amei Então é isso, meus amores Vejo vocês no próximo vídeo Fiquem com Deus Um super beijo Tchau Tchau